Os dados do IBGE mostram que a batata inglesa teve um aumento médio de 10,25% entre os dias 16 de junho e 15 de julho. O alimento costuma ser bem procurado pela população. Na nova SEASA, permissionários e consumidores observam a variação de preços da mercadoria. É porque é uma cultura que é sazonal. Tem período que é a lei da oferta e da procura. Na medida que diminui a oferta, aumenta a procura, o preço sobe. Então ela fica oscilando, entendeu? E vê como normal. Cada dia que passa tudo está aumentando, não é só a batata, né? Essa que é a verdade, né? E a gente vê o aumento como uma coisa ruim para nós que é comerciante, né? Não é algo positivo, é algo ruim porque a gente não consegue ter aquele lucro o suficiente como antigamente, né? E com a oscilação dos preços, os nutricionistas observam alguns substitutos da batata inglesa. E os valores nutricionais presentes no alimento. A batata inglesa é super importante para a saúde porque contribui com muitos nutrientes essenciais e vitaminas. Exemplo de nutrientes temos o cálcio e o fósforo. E de vitamina temos a vitamina C, que é excelente para a imunidade e também para a pele. Além disso, a gente pode estar substituindo a batata inglesa por outros tipos de alimentos, como por exemplo a batata doce, a cenoura, a berinjela, o machixe, o arroz integral, que também favorecem nutrientes essenciais para o nosso organismo. Os economistas observam fatores que influenciam diretamente na variação dos preços dos produtos agrícolas. Foi anunciado recentemente um alto superior a 10% no preço da batata inglesa, que chegou como uma notícia alarmante, mas que na verdade não é de fato preocupante, porque os produtos agrícolas no geral tendem a sofrer variações nos seus preços em virtude dessas variações de diferença entre o preço do plantio e da colheita. A batata especificamente foi afetada por questões climáticas que reduziram um pouco a produção e consequentemente com a oferta em queda o preço subiu. Mas não é nada de fato significativo e espera-se que na próxima colheita os preços já voltem a um patamar regular. Diante do momento, algumas dicas são importantes para o consumidor. Como não é um aumento permanente, as pessoas podem optar por reduzir provisoriamente o consumo da batata inglesa e buscar o consumo de outros tubérculos e também outras fontes de carboidrato. Se fosse um aumento permanente, ela deveria rever todo o seu padrão de consumo. Mas como é algo temporário, é aconselhável que as pessoas reduzam momentaneamente esse consumo e passem a buscar alternativas até que o preço volte a um patamar mais aceitável padrão de consumo da população.